Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série A Garota de Oslo ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série norueguesa veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries escandinavas e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix e os canais originais da série ainda não confirmaram a segunda temporada dela. Até porque a princípio a Garota de Oslo foi projetada para ser uma minissérie. Porém, eu disse a princípio, pois em alguns sites como o MDB, por exemplo, a minissérie já está sendo tratada como sendo uma série. E é muito, mas muito provável que se essa primeira temporada da série fizer sucesso na distribuição internacional da Netflix, o serviço de stream acaba encomendando uma nova temporada para a série que além de ser original da Noruega, é também original de Israel. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série escandinava chegaria aqui no Brasil entre setembro e dezembro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de A Garota de Oslo, gostou do que viu e está na torcida para a série ganhar uma nova temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau! Tchau, tchau!